Fala my friends, tudo bem com vocês rapaziada? Eu sou o Marshall, sejam bem-vindos de volta aqui ao canal Hoje FIFA 2019, aquele modo carreira com o Real Madrid que tá delícia, tá gostoso demais de jogar e de gravar E vocês aparentemente estão gostando bastante, então se você realmente estiver gostando, você já sabe né Tapa naquele dedão do like, se inscreva no canal se estiver chegando agora E se possível também compartilha pra me ajudar a chegar aos 20k aí, beleza? Chama aí dois, três amigos pra vir assistir o nosso modo carreira e nossos vídeos aqui do canal Magavilha! Então bora lá pro vídeo que hoje tem novidade aqui no time do Real hein Rapaziada, antes de mais nada, alguns de vocês estavam perguntando a respeito do Cubo Marshall, você contratou ou não contratou? Contratei, ele não veio ainda porque a gente contratou no meio da temporada Ele vai ver assim que a janela se abrir, beleza? Mas ele tá contratado aqui no Real Madrid sim, maravilha? Galera, tamo quase chegando aqui na janela de transferência onde vamos fazer as contratações que necessitamos Aqui pros nossos jogadores, pro nosso time aqui pra ficar mais top ainda Só que é o seguinte, ó, temos um, dois, três, quatro, cinco, seis jogos Entre eles, um clássico aqui contra o Valencia Um jogo da Champions, eu pensei que a gente já tinha terminado a fase de grupo Mas não, ainda tem mais um jogo, tá? A gente tem mais um jogo de volta aqui contra o CSKA E depois temos mais dois jogos da Liga Santander Um contra o Vila Real, Vila Real é interessante Mas vamos ver se de repente eu consigo matar esse mês de dezembro aqui Já nesse vídeo e já consigo trazer uma contratação Ou alguma coisa, pelo menos pra gente já no próximo vídeo começar as contratações, tá bom? Então vamos lá pro jogo e vamos ver aqui Eu vou jogar o clássico e depois a gente vai ver se vai simular ou não, tá beleza? Pro jogo aqui contra o Valencia, eu vou de número um, eles vão de número dois, tá bom? Os jogadores são esses que estão aí Deixa eu ver se o Rafael Varane voltou, cara Porque ele tava machucado, o Valerro faz tempo que tá ali, né? Cadê o Varane, 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 Varane voltou, beleza Então, fechou, vamos colocar o Varane de volta lá por enquanto E eu vou colocar o Valerro aqui no lugar do Lorente O Lorente, eu vou procurar usá-lo menos Já que na vida real ele também já foi embora E vamos tentar vendê-lo, tá bom? Então beleza, o time já tá escalado, é esse aí que tá na tela Olha o Salazito, mano, 90, Firmino 86 e Hazard 91 Não me cansa de ver esse trio de ataque, ficou maravilhoso, ficou maravilhoso Então, lendário, cinco minutos, tá nevando, bora pro jogo Galera, eu vou cortar tudo a parada aqui, mano Pra gente tentar agilizar esse vídeo aqui Pra gente já voltar pra janela de transferência, tá bom? Vou baixar um pouquinho o volume aqui também, vai aparecer aí na tela Porque tá bem alto aqui pra mim no headphone aqui Tô quase morrendo Beleza? Então 0x0, rola a bola Vamos ao Real Madrid Olha o cruzamento Rapaz, o Varane, Varane não O Sérgio Ramos deu uma furada Olha, mano Cara, o Courtois pegou Porque a bola bateu no joelho, velho Se não, teria sido perigo Teria sido perigo Escanteio de novo pros caras, velho, bola na área aqui do Real Madrid Vamos tirar, vamos tirar Tira, boa Tira, 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 tira Olha o Hazard Jogada com o Pogba Hazard passou Bola nele Fez o corte Tentou mais atrás Achou o Pogba Batei o Christian Eriksen embaixo Dominou, bateu Ah, mano Bati mal, hein Bati mal Ih, rapaziada Mano do céu Jogo fora de casa É embaçado, mano É embaçado Tô levando uma pressão Olha o Gameiro Tô levando uma pressão Danada, cara Danada É mais um escanteio, velho Mais um escanteio Vai vir bola na área Christian Eriksen tira de lado o primeiro pau Eles vão ficar com o lateral Agora pode ser a hora do contra-ataque Christian Eriksen Bolão Bolão Vai Hazard Vai Hazard Essa bola não vai sair não Hazard Tentou A jogada individual Hazard conseguiu Atrasou Pogba Isso Hazard Ah, mano do céu Fui travado bem na hora A jogada era boa Casemiro Casemiro vem trazendo o Real Madrid para o ataque Olha que boa A bola para o Salah Salah está apertado na marcação Conseguiu se safar Adiantou Bateu Na trave Defesa do Neto E a bola bate na trave Mano Que contra-ataque do Real Madrid Com o Salah Que bolão do Casemiro para ele Neto defendeu E mesmo assim a bola pegou Na trave Agora estou preocupado aqui Com o Christian Eriksen Vamos dar uma olhada nele aqui, mano Realmente, molecada Ele não se recuperou ainda Eu vou tirar para evitar coisas piores E vou colocar o Toni Kroos no lugar dele Ou isso? Vou colocar o Toni Kroos, cara Vou colocar o Toni Kroos no lugar dele lá Tomara que não seja nada grave, né, mano? Nada grave Bola do Kroos Firmino Tentou voltar com o Salah Deu certo O Salah saiu do primeiro O Fabra tira de lá Do jeito que deu Meteu o bicão Não quis nem saber de conversa Olha a bola do Salah Cruzamento Pogba Ah, lá Moleque Jogo difícil Tem Pogginito lá Poggino para resolver Se liga essa comemoração do Pogba Mano, que jogo Passado Estou tomando uma pressão, cara Estou tomando uma pressão impressionante A jogada saiu aqui no lateral Cruzamento do Salah Pogba nas costas da marcação Subiu mais alto Para o fundo do gol Miquel Pogba Abrindo o placar Real Madrid Clim a zero Rapaz, o Parejo deixou o Kazemiro para trás Olha a bola do Valencia, mano No comecinho Estou falando que o Valencia está vindo para cima Valencia está embaçado aqui nesse jogo Meus amigos Empataram, mano Empataram Driblou o Kazemiro Kazemiro ficou para trás Bela enfiada de bola No toquinho, na saída do goleiro Um a um Um a um, mano A jogada vem saindo aqui Mano, tira, tira, tira Pelo amor de Deus Que golaço, mano Que golaço Que eu tomei do Rodrigo Meus amigos Que golaço Foi esse, mano Olha o cruzamento Olha, cara Cabeceou ele Pegou de primeira Ajeitou de cabeça O cara pegou Olha essa bola que ele pegou de primeira, mano Olha a curva que ela fez Pelo amor de Deus Dois a um De virada, mano Gonçalo Guedes e Rodrigo Ai, Real Madrid Ai, meu coração, Real Madrid Olha a bola do Antônio Cross Quase, mano Rapaziada Olha aí Vem Real Madrid Marco Asensio Tentou a jogada No meio de dois Conseguiu Que golaço Do Marco Asensio Moleque Pra empatar o jogo Uma jogada maravilhosa Individual do Marco Asensio Se liga Levou pra linha de fundo Cortou no meio dos dois zagueiros Deixou o terceiro pra trás E olha essa pancada na gaveta, meu irmão Marco Asensio, cara Salvando o Real Madrid aqui Da derrota Empatando o jogo no finalzinho Dois a dois Real Madrid e Valência Fora de casa O Real Madrid consegue o empate no final No último minuto, hein Tem três minutos de acréscimo, rapaziada Será que ainda dá? Casemiro Olha o Asensio passando Agora não é o Asensio É o Firmino A bola do Firmino Vamos, Firmino Isso Bola no cross Ai, o cross errou o passe, mano Não podia ter errado esse passe, cross A jogada era boa O Real Madrid O Real Madrid tinha a chance da virada Cara, que jogo, mano Olha a bola Olha aí, cara Que loucura Que loucura, rapaz Mano Dois a dois Um jogão de bola Um jogão de bola, velho Olha as estatísticas Doze finalizações do Real Madrid Contra oito no Valência Firmino, jogador da partida Com a nota nove Empate É empate, né, mano Pelo menos não é uma derrota Tá bom A gente tava perdendo aí de dois a um Conseguimos empate no finalzinho Conseguimos somar aí Pelo menos um pontinho Bora pro primeiro treininho do vídeo aí, mano BCBAAB Olha aí Agora sim, hein, mano Agora foi um treino decente Foi um treino Alamadri mesmo, né Rapaziada, nada grave aqui Com o Christian Eriksen Foi só uma pancada no ombro Eu vi no momento que ele caiu Graças a Deus Vai ficar só cinco dias fora Então é pouco tempo Agora é o seguinte, mano Vamos simular aqui Partida de Copa Dezesseis Avos de final Contra o Cádiz, mano Vamos lá Vamos simular essa parada Eu já vou pular rapidinho aqui Perdemos por um De um a zero pro Cádiz, mano Cê é louco, hein, Alamadri? Joguinho da La Liga, mano Contra o Uesca, mano O Uesca tá lá na décima quinta colocação Que eu também vou simular Pra gente avançar Quero checar na janela De transferência aqui, mano Vamos lá Dois a um pro Real Madrid Em cima do Uesca Gols aí do Roberto Firmino E do Mito Hazard Bora pra mais um treino, rapaziada B, A, C, 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 C E não aceitar menos do que Vale 37? Eu vou colocar aqui pra não aceitar menos do que 33, mano Fechou? Vamos ver se a gente consegue esse valor aqui Da Juventus, tá bom? E agora sim É o último jogo que a gente tem aqui Pela fase de grupos da UEFA Champions League Contra o CSKA Eu vou jogar de uniforme número 2 Enquanto eles vão também de número 2 Olha só que bizarro Beleza? A escalação do time é essa O time todinho, todinho, todinho Titular Vou colocar o Varane ali Que tá lá Eu já arrumei, cara Mas o FIFA tem uma hora Que dá uns bugs, velho E não volta Sei lá o que acontece Beleza? Então Rafael Varane tá lá de volta ao lugar dele O time está completo Escalado Lendário Cinco minutos Tá chovendo E agora sim Como eu falei no vídeo anterior Que a gente Classificar a gente já classificou Não tem como perder Mas é o último jogo da UEFA Champions League Champions League tem que jogar tudo Vou cortar tudo rapidão aqui, mano Você tá ligado que eu corto mesmo? Porque pode dar B.O. pro canal A musiquinha então tá cortado Fechou? Olha a bola primeiro tempo A bola é do Real Madrid Real Madrid Vamos lá, né? Vamos lá Vamos lá Quem sabe classificar em primeiro Será que consegue? Não sei O Eriksen já tá de volta Como vocês podem ver, tá? Olha a bola Pogba Pogba Bola pro Hazard Bolão pro Hazard Bolão Olha aí Tentou o Eriksen no meio Não conseguiu A bola vai sobrar aqui no Pogba Achou O Salah O Eriksen que acabou de voltar Pra bater ali Quase, mano Quase Bola no Casemiro Pela recuperação Terminou Perdeu a bola Olha a roubada de bola Bola no Eriksen Abriu o espaço Encheu o pé É Esquenteio pro Real Salah Firmino Aquela jogadinha que vem dando certo Salah e Firmino Ai Vai, vai, vai Sobrou, sobrou, sobrou Ah, a bola subiu demais Mano Mais, demais, 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 demais Salah Olha aí o Salah Vem trazendo Vem a bola Carvajal A jogada é boa Rapaziada Firmino Tentou o passe pro Salah Achou o Hazard Pra bater E pro fundo No gol Moleque Boa Hazard Jogada do Salah Mano Que jogadaça Mano Que jogadaça Se liga aí Mano do céu Olha aí Que passe do Salah Que passe Sozinho Sozinho 1x0 Pra Madrid Bola em profundidade Pro Eden Hazard Eden Hazard Tentou a jogada individual Conseguiu O corte Tentou mais uma Olha aí Clareou Casemiro Dominou Bateu Golaço Golaço Mano Hazard Driblou Bonito ali O zagueiro Conseguiu a jogada ali Pela esquerda Só tocou pro Casemiro Dominar E bater Pro fundo Gol Do CSKA Abrindo a vantagem Olha aí Esse Hazard Olha aí Golaço Golaço do Helma Abri aqui 2x0 Hazard Faz ali A brincadeira Olha aí O Casemiro Pro Eriksen Agora vai sobrar Quase que a bola Sobra ali No Salazito Mano Quase Casemiro Começou a jogada Hazard Eriksen Tem o Firmino Boa bola pro Firmino Fez a jogada individual Partiu pra cima Defesaça do goleiro Nossa senhora Dá até coceira Aqui nas costas Cara Dá até coceira Aqui rapaz Que jogada do Firmino Que defesa maravilhosa A bola te interessa Outro escanteio Outro escanteio Dessa vez Dessa vez Eu vou tentar Jogada curta Aqui Jogada curtinha Aqui Salah Ceballos Dominou Trava e sobrou Meu Deus Como que eu perdi Esse gol com o Hazard Cara Eu não esperava Que essa bola Ia sobrar também Não esperava Em minha defesa Não esperava Essa bola sobrar Mas enfim Olha o cruzamento Cara Os caras Estão Tirando tudo Do jeito que dá Pra nem ver Final de jogo Molecada 2x0 Real Madrid Bom resultado Será que conseguimos Classificar em primeiro Do grupo Eu quero ver Eu quero ver Porque a gente dependia Do outro resultado Também Foram 17 finalizações Pro Real Madrid Apenas uma Pro CSKA Cara Você é louco Salah Foi aí o jogador Da partida 9,4 pra ele Tá bom É rapaziada Não conseguimos Passar em primeiro Do grupo Passamos em segundo Tá Um pontinho Atrás da Roma Não deu Não deu Não deu Não deu Mas fazer o que Tá bom Tá bom O importante é a classificação Estamos nas oitavas De final da Champions Rapaziada Jogo contra o último Colocado da tabela Aqui da La Liga Óbvio Óbvio Que eu vou simular Essa parada Não vou nem perder Meu tempo E Real Madrid Olha aí 4x0 pro Real Madrid Dois gols do Salah Um do Firmino E um do Hazard O trio de ataque Maravilhindo De sempre funcionando Que é uma maravilha Agora Clássico contra o Vila Real Aqui rapaziada Vou de número 2 Eles vão de número 1 E a gente vai jogar Fora de casa Tá Lendário 5 minutos O tempo tá nublado O time é esse daí Eu também tô aqui Então bora lá Manos Eu vou cortar toda a parada aqui Vamos lá pro jogo 0x0 Rola a bola Bola é do Vila Real Vamos ao Madrid Vamos ao Madrid Vamos ganhar Vamos vencer Que eu preciso de 3 pontos Boa bola por cima Aqui buscando o Firmino Olha o goleiro Que loucão Que goleiro loucão A jogada do Real Madrid Salah Salah Olha aí o Firmino Ai eu tentei Ai não Isso Isso Ai eu tinha apertado já Meu Deus A bola ainda vai ficar com o Real Madrid Calma Põe a bola no chão Isso Não Se não Erickson Opa Olha o Vila Real Cara com uma aperta Você é louco Salah Boa abertura de bola Pro Carvajal Jogada de linha de fundo Conseguiu descolar espaço Pro cruzamento Tirou de lá a zaga Olha o Pogba Boa recuperação do Pogba Erickson Vamos Real Madrid Vamos Real Madrid Hazard Vadiu Meu Deus Chegou ali a marcação Olha lá pra linha De lateral Lateral real Vamos Vamos Vem 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 mais perto aqui Isso Pogba Vamos lá Casemiro Erickson Oh rapaz Agora sim Agora sim Não entrou Defesaça do goleiro Defesaça do goleiro Mano Escanteio Jogada curta Salah Atrasou Oh Valeiro Dominou Bem pra caramba Né mano Ah o Valeiro Tá ali de novo Cara Ô FIFA Pelo amor de Deus Eu já troquei um monte de vez Antes do jogo começar Cara Três jogos Tô trocando Colocando lá o Varane E o FIFA Não tá entendendo Que bizarro Que bizarro Não é trocar antes do jogo Não mano É trocar lá no lugar Do central de elenco Sei lá Porque não salvou Olha a jogada Do Real Madrid Olha aí Boa bola Carvajal Partiu Carvajal Tem mais atrás Firmino Recebeu Dominou Bateu No contra-ataque Do Real Madrid Blecada Uh Cara Que jogo difícil Vem Dá até um alívio Dá até um alívio Um alívio Contra-ataque Salah e Carvajal Cara Jogada Olha aí Deixou pro Firmino Que não perdoa E mandou lá em cima Na gavetinha Na gavetinha 1x0 Real Madrid Bateu de esquerda O laço do Firmino 1x0 1x0 Olha a bola Do Firmino Pro Salah Mohamed Salah É monstro Demais Demais Que isso Rapaz 2x0 2x0 Jogadaça Jogadaça Sabe o que é engraçado Cara Quem tava puxando A marcação Lá na frente Era o Sérgio Ramos Sérgio Ramos Olha ali Onde o Sérgio Ramos tava O Sérgio Ramos Que fez ali A parada Você é louco Que finalização 2x0 Abre a vantagem Dá aquela tranquilidade Que a gente precisava Não dá tempo De mais nada Termina o jogo 2x0 Pro Real Madrid Rapaziada Bom resultado Excelente resultado Principalmente Porque é clássico E era fora de casa Fora de casa Se liga aí 5 finalizações Pro Vila Real 7 pro Real Madrid Real Madrid Mandou bem Firmino De novo Jogador da partida O cara vem jogando muito O cara é um monstro Aqui no Real Madrid Infelizmente Não deu certo A negociação do Lorente Com a Juve Então por enquanto Ele permanece Aqui no Real Madrid Então é o seguinte Manos Chegamos agora Aqui na janela De transferência E vamos tentar Trazer o Virgil van Dijk É um sonho Aqui do Real Madrid Do meu Real Madrid E agora Eu tenho a oportunidade De contratá-lo Talvez tenhamos Que oferecer Entre 96 milhões E 145 milhões O valor dele é de 73 Vamos tentar Próximo da casa Dos 96 Vamos lá Então Propor a compra Do monstro Hoje Do Virgil van Dijk Vamos receber aqui Representante do Liverpool E bora lá 73 milhões Eu vou propor o valor De transferência aqui Já logo de cara De 90 milhões Vamos lá 90 milhas Vamos lá O que vocês acham Rapaziada 109 109 é o valor Que eles querem Eu vou fazer a contra Vamos ajustar A parada aqui E vou oferecer 100 100 milhões Vamos fechar em 100 O que vocês acham Proposta justa Próximo aí Dos 96 Abaixo dos 110 Então beleza Tá ótimo 100 milhões No Virgil van Dijk Agora vamos ver com ele Se ele vai querer vir aqui Pro Real Madrid Né mano Eu acho que ele quer Né mano Eu acho que ele quer Porque o Real Madrid Tá tendo aí Uma temporada maravilhosa E quem não gostaria De jogar num time Que tá jogando bem Que tá jogando bem Eu acho que ele vai querer Vir sim Mas vamos ver aí Né mano Ele vai ser um cara Crucial Porque ele vai ser Titular saço Aqui ótimo É isso que ele queria Ele tá ali ó Todo engomadinho De terno e gravata Vamos lá Eu quero Ele tem 27 anos Vamos propor aqui Um contrato de 4 anos Será? É beleza É isso que ele queria Também rolou Ele não quer incluir Uma multa Então beleza Eu vou aceitar Se ninguém pode chegar Pagar e levar E agora O salário O salário dele Ele ganhou 230 mil Lá no Liverpool Então eu vou oferecer aqui 250 mil de salário Pra ele Será que ele vai querer? É uma proposta justa O cliente está satisfeito O Virgil van Dijk É do Real Então se liga aí rapaziada Por enquanto Olha o nosso Real Madrid aqui Contratamos o Hazard O Mendy O Eriksen O Salah O Pogba O Firmino O Cubo E o Van Dijk Mano Ainda temos vários outros nomes Deixa aí a sua sugestão Porque no próximo episódio O Janela de Transferência Vai estar a milhão Beleza? Eu vou fechar o vídeo por aqui Espero muito que você tenha gostado Deixa aquele like Compartilha Chama os amigos Pra vir assistir aqui Me ajuda a chegar nos 20k Beleza? Grande abraço Tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri